No Rio de Janeiro, a polícia apura a suspeita de que o saque a um supermercado no fim de semana foi organizado por criminosos. O supermercado começou a semana funcionando normalmente. Estoque reposto, prateleiras arrumadas. Mas o reforço policial do lado de fora chamava a atenção. Era o que lembrava o saque ocorrido no sábado. A loja na zona norte do Rio foi invadida por cerca de 100 pessoas. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram tudo revirado e muitos produtos espalhados pelo chão. As mercadorias foram levadas em carrinhos de compra. Até o caixa eletrônico foi arrombado, mas os criminosos não conseguiram roubar o dinheiro. A polícia chegou já no fim e ninguém foi preso. Aqui um registro da fuga em massa pelas ruas do bairro. Carnes, cervejas, chocolates, basicamente foi o foco que eles levaram. Nunca imaginávamos que isso poderia acontecer. A princípio nós pensávamos que seria um assalto e depois entraram muita gente e começaram a saquear. A polícia civil investiga se a invasão foi orquestrada por traficantes de drogas do complexo do Alemão, conjunto de comunidades aqui na vizinhança. O objetivo seria forçar a administração do supermercado a pagar uma taxa de proteção aos criminosos. Funcionários do mercado já prestaram depoimento. A loja funciona há 20 anos no mesmo endereço e nunca havia sido atacada. Fregueses que voltaram às compras estavam assustados. Foi surpresa que aqui nunca aconteceu isso. A gente não está acostumado com isso.